Mas uma história que a gente recebe aqui, uma história de vida, uma história real, talvez uma história emocionante, ou talvez até uma história pregressa. A gente não nega nenhum tipo de história aqui. Hoje, apesar de afônico, de estar com pouca voz, eu faço questão de ler essa carta, que emocionou muita gente aqui na nossa produção. Emocionou de verdade, lá no cérebro. E esse foi um caso que o Dr. Linguista até pediu ajuda divina para a sua vida. Exatamente. Para você ter uma ideia, o quão incrível foi. Oi, Diguinho, oi, Geraldo, oi, Mickey, oi, Dr. Linguista. Meu nome é Dolores Maria, tenho 78 anos de idade, viúva, oito filhos, dez netos e muita vitalidade. Faço duas horas de caminhada diariamente. Vou ao baile dos idosos, faço hidroginástica. E não falta um único pagode que o time aqui da vila faz aos finais de semana. 78 anos. Essa é, sim, a minha idade. Muitas pessoas me criticam por ser assim, sabe, tão extrovertida. Alguns dizem que sou velha demais para tantas estripulias. Sabe, Diguinho, eu não sou mulher de compartilhar da opinião de ninguém. Eu tenho as minhas convicções e sou feliz assim. Você está se perguntando, puxa, se ela é tão feliz, o porquê está escrevendo? É, amigos. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Oh, meu Deus do céu. Não considero o meu problema algo que cause afetação aos outros. Mas, segundo meus familiares, e principalmente meus netos, eu passei dos limites. Diguinho, amigos, alguns anos de surpresa e com bolinhos de chuva em mãos. Fui buscar na escola meus três netos. José, Gessé, Giquitibá. Cheguei na porta da escola e fui informada de que eles não tinham comparecido. Apavorado, iniciei a busca pelo bairro. E... E os encontrei. Os encontrei num bar, jogando fliperama e o jogo, Diguinho. E o jogo era o Street Fighter. Round one. Acabei virando especialista. Hadouken, Shoryuken, Sonic Bones. Sim, dá o sim, Yoga Fires. Todos os golpes saem naturalmente. Faço filas no fliper. Venço todo mundo. E comecei a ofuscar os jovens com meus 77 anos. Olha, já até saí na mão com o moleque de 12 anos. Depois de arrancar cinco fichas dele jogando com o Zangue F. Enchi o moleque de pilão. Pilão giratório. Num outro episódio, acertei uma cotovelada no nariz de um rapaz que me pegou tonta. O que ocasionou uma briga generalizada no fliper. E sabe o que aconteceu? Todos fomos pra cadeia. Nossa. Ninguém ou meus netos se afastaram de mim. Pois tomei a rivalidade com eles no Street Fighter, algo que transcende o bom senso. Os venci, ficava tirando sarro, mandando e-mails, torpedos e até cartas os chamando de perdedores. Há dois anos não falo com eles. Não ganho sequer um abraço. Nesse interim, venci campeonatos, acumulei glórias. E jamais, jamais recebi apoio ou até mesmo parabéns por minhas conquistas. É um negócio que dói. Dói muito no coração. Ganho uma boa aposentadoria. Meu marido me deixou pensão de marechal do exército. E tenho gastado 60% do meu ordenado com jogos e fliperamas. Pago fichas pras crianças carentes. Poxa. Sou conhecida como... Sou conhecida... Sou conhecida como a vovó do fliper. O que faço, amigos? Abandono minha vitoriosa carreira no fliperama? Ou volto aos braços da minha família? Tenho 77 anos e plena liberdade para dizer para vocês, meus amigos da madrugada. Mike, Geraldo e Diguinho. Beijos, meus netinhos. Dolores Maria. Poxa, ela já vai fazer 78 anos, né, praticamente. Por causa dela é inédito, né? É, é uma vovó que joga fliperama, né? É um caso diferente. E ela é viciada num jogo realmente complicado, né, Diguinho? Ela passa 60% da renda só nisso. E ela paga a ficha para a molecada, né? É, é... Bom... Gente, olha, vamos ter limite na zoeira, hein? Cara, a zoeira não tem limite, né, cara? É, a zoeira não tem limite, hein? Eu aprendi com vocês isso da pior forma possível. É, vamos ligar para o doutor Linguista, que esse é um caso absolutamente grave. A vovó... A vovó do fliper, que precisa da nossa ajuda e das palavras do doutor Linguista. O neto dela, José Gessé e o Jequitibar, né? Eu me perdi. O Jequitibar. Se fosse uns anos antes, você seria o Ken. O neto da mulher tem o nome do hotel do Silvio. É, 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 é. Ah, quando era moleque, eu comprava fichas fiadas do fliperama e nunca mais voltei lá ao DJ Fernando. Ah... Alô, é? Ô, doutor Linguista, tudo bem? Tudo bem, Jiquinho. Olha, a gente tem um caso que você recebeu aí, com certeza. Dolores Maria, 78 anos, viúva, oito filhos, dez netos. A vovó, viciada no fliperama e cortou relações com os netos, mas... Eu sinto umas entrelinhas que ela sente uma certa falta. De estar com os netos. Por favor. É, mas uma história surpreendente, né, Dinguinho? Ah, vovó Dolores me faz pensar num antigo aforismo que diz, abre aspas, a felicidade é como a saúde. Se não sentes a falta dela, significa que ela existe. Fecha aspas. Pera aí, de novo. A felicidade é igual a saúde... É como a saúde. Como a saúde. Se não sentes a falta dela, significa que ela existe. Olha que frase bonita, hein? Que frase bonita. E a Dolores, Dinguinho, exemplifica essa máxima com muita alegria, vivacidade, bom humor e muito fliper na veia, né? Sim, a vovó do fliperama. Sim, o problema dela, Dinguinho, de fato não causa afetação e nem deve causar a ninguém. O que existe aí é um alto grau de inveja da carreira vitoriosa da vovó no mundo dos games. Principalmente por parte dos netos dela, né? Pera aí, mas... Netos que, por sinal, foram negligentes a cabular a aula e apresentaram o fliperama pra vovó. O fliperama é um vício incorrigível? Não, não é incorrigível, Dinguinho. O fliperama é saudável. A gente vai chegar nesse ponto. Você vai perceber. Agora, esses netos aí no auge, né? Da inveja e do ódio, viraram as costas pra ela por tomarem sucessivas surras, né? Qual que é o seu personagem preferido no Street Fighter, doutor Dinguissa? Olha, eu gosto de jogar com o Ryo. O Ryo. Você disse que sentia tesão na Xungi, no Twitter. Sim, também. Isso foi uma fase que passou lá nos idos dos anos 90, início dos anos 90. Eu não acho, viu, Dinguinho, que a vovó Dolores exagera com os netos após suas vitórias. Pois é assim, a batalha seguinte, né? O próximo jogo contra a pessoa, ela já é vencida a partir do momento que você destabiliza o adversário. Então, mandar torpedos, cartas, zoar o neto é normal, não tem problema nenhum. É o neto dela, ela tem que ter uma boa relação com ele. Tem que com ele. Isso que eu entendi. Ela tá deixando de lado a relação com o neto e a família pra se dedicar ao fliperama. E ela gasta 60% da grana dela no fliper. Não vai acrescentar nada pra vida dela, é isso? O dinheiro é dela, Mike. Cala a boca. Olha aqui, ó. Até o rapaz diz aqui, ó. Ela deve gastar uns 6 mil de fliperama, o Cleiton Rocha, se ela é pensionista de oficial do Exército, né? Não, o dinheiro é dela, Dinguinho. Ela faz o que bem entender. E eu percebi também que a Dolores tem muito conhecimento, né? Citou o nome dos golpes e os campeonatos que ela venceu. A vovó atira muita onda aí no fliper, né? Mas eu gostaria de pedir cuidado com essas tretas aí que ela tem arrumado. Mas, meu... Porque tem muitos maus elementos aí no fliperama. A vovó chegou a ser presa, não sei se você ouviu. E tem cara, Dinguinho, ó, isso eu vivi, vivenciei na década de 80, 90, que é tão sorde do que quando perde faz mil e uma coisas. Por exemplo, coloca o dedo no nariz e deixa a chuseira no joystick, a guia. É normal isso? Você perder e deixar... Acontece, o cara revoltado. Deixar arranho no fliper. Mas ela tem quase 80 anos. Mas acontece, Maio, que no fliper não tem essa, não. A pessoa dá um brada, faz pressão falando no teu ouvido, enfim, ameaças. E ela ainda tá incentivando as crianças no vício pagando fichas. Olha que coisa horrível. Não, vamos chegar nessa parte, Geraldo. Eu quero, pra não alongar muito, expressar meu apoio irrestrito à vovó a respeito das tretas, né, que ela se envolveu. Num caso, o moleque aí ficou puto porque tomou cinco surras com o Zangue F, tomou pilão giratório até não querer mais. Quer dizer, o cara quebrou uma das regras da boa convivência no Street Fighter. Se perdeu, cara, baixa a bola e vai refrescar a cabeça. Mas, no segundo caso aí, o que é o qual eu considero mais grande, o cara cometeu um erro mortal, né, pegou tonto o personagem da vovó. Sim, pegar tonto é uma regra do fliperama. É, isso é como bater na mãe, né, Diguinho? Exatamente. A vovó fez muito bem acertar uma cotovelada nele. Peraí, mas você tá apoiando a violência. De repente a velha apoiando o fliperama e... Não, não, não é não, Diguinho. Ela foi correta. Tenho certeza que quem circundava o fliper ali no momento apoiou ela. Certo. É, e dizer, vovó, você tem uma baita aposentadoria, tem que continuar jogando aí o seu fliperama, os seus games, porque faz bem pro cérebro, pra sua coordenação motora, raciocínio lógico e muito mais. E outra, sugiro até que a senhora disponibilize mais dinheiro pra pagar fichas aí pras crianças carentes. haja vista que o governo cria um monte de bolsa inútil e não cria a bolsa fliperama. É que é fundamental pro crescimento intelectual, moral e social das crianças. O doutor... Não, é isso aí. Não, peraí, fica na linha, fica na linha, fica na linha, rapidinho. Alô, Tropical? Alô? Quem é? É o Júnior. Júnior, tudo bem? Tudo bom? O que você achou da história da vovó Dolores? Ela tá se acabando no fliperama. Ah, eu acho que eu tô com o doutor Linguiça aí. É mesmo? É, porque a culpa disso tudo aí é dos netos dela que viciaram ela. Ah, você acha que o neto, se não tivesse cabulado aula... É lógico. E ela não tava viciada no fliperama. A obrigação aí é dos netos pedirem desculpa pra ela. E o que você acha dela ser viciada no Street Fighter? Ah, isso daí é uma coisa que é comum, né? Aham, é comum. Eu não vejo como comum uma senhora de quase 80 anos ser viciada em fliperama, mas assim... A vida não acaba tão cedo, né? A vida começa... Fala que a vida começa depois dos 50. Olha aí. Mas ela podia fazer exercício. Não precisa ficar jogando videogame. Ah, não. Mas é... O Mike não gosta de jogar videogame? Ah, eu gosto, mas eu tenho 21 anos. Ah, então. Mas você não vai jogar quando você é 80? Então você tá com preconceito com a velha, é isso? Não, não é bem isso. Mas uma coisa é jogar por diversão. Outra coisa é você viciar de viver disso. Não, tá certo. Ah, mas quando você tiver 80 anos. Se você tiver 21 anos, você gosta assim, com 80 você vai fazer o quê? Puxa vida, puxa vida. Então olha aqui, ó. Cara, obrigado pela opinião, viu? Falou, Ligui. Tchau, tchau. Olha, doutor Linguista, o cara concordou com você, hein? É verdade. Ele apontou aí o que é correto. Os netos levaram ela pro fliperama e agora sucumbiram com a arte da velhinha de conseguir fazer grandes partidas no Street Fighter. Olha aqui. Vovó Dolores deve jogar fliperama, se nunca o que quiser. O Mike não pode falar nada que gasta do seu salário em gibis, né? Gasta o salário em gibis. Eu não imagino que quando eu for um velho de 80 anos, eu não vou continuar gastando com isso. Claudé, bolsa fliperama. Tem aqui também o Zé Artilheiro. Eu jogo e apelo enchendo a teta com o Hadouken, viu? Enchendo a tela de Hadouken com quem? É isso aí, tem as coisas que não pode, que é colocar no canto, dar porrada, né? Olha aqui. Mais fácil é isso. Gostaria de jogar o Mortal Kombat com essa vovó, viu? Será que ela topa? Doutor Linguista é meu mestre, o Magaiver Moraes. Também com a gente aqui o Fernando Biel. Eu era tão fã de Street Fighter que eu descobri o Rentaire Street Fighter e me matei. A velha viciada em jogo, melhor que tá viciada em crack. O que é isso? O Roubarone. Também com a gente aqui, o Fabiana Lima. Depois de me divertir, eu vou tirar um cochilo, porque esse doutor Linguista só fala merda. E também aqui sou viciado em tomar chifre da minha esposa, o Lauro Segurança. O Calton Tropical, emocionado com a história. Também o Marcelo Ramos, que eu jogo Street Fighter contra meu filho de três anos e ganho todas. É um covarde mesmo também. Bom, também aqui melhor ela gastar com flipper do que estar gastando com remédios, né? Olha só essa, doutor Linguista. É verdade. Você vê que a vovó, ela tá saudável, caminha duas horas. E o fliperama realmente abre horizontes aí, né? Principalmente no tocante coordenação motor. O cérebro dela tá com todas as conexões em dia, enfim. Ah, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Edguinho. Esse cara da banda é muito ruim, ele fica cantando, já chama concorrente. É um cocô mesmo, viu? Cês sabem fazer um trabalho e vocês, acima de tudo, fazem parte da vida dos trabalhadores da madrugada e dos trabalhadores noturnos. Obrigado, Edguinho. É o Ricardo. Valeu, cara. Valeu, Ricardo. Final telefone de 2351. Alô, o Calton Tropical, quem fala? Cal. Quem é? É o Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bom. Olha aqui o Chechel, seria ótimo um bolsa Xbox, né? Cê também dá umas ideias, hein, doutor Inguiça? Que bosta. Cara, o que que cê acha da história da vovó? Ó, Edguinho, eu acho melhor ela comprar o fliper e botar na casa dela, cara. Então, cê fala de onde? Oi, Rio de Janeiro. Como, Rio de Janeiro? Isso. Então, você acha que a vovó tem que comprar uma máquina de fliperama pra ela não se expor tanto? Isso é uma criança, dá pra casa dela, fica mais barato, né? Mas, o doutor Inguiça, o que eu entendi do doutor Inguiça é que ele falou que a emoção de estar no fliperama é algo único. É, realmente, é diferente você estar no fliper e você ter uma máquina em casa, porque no fliper tem todo aquele ambiente, aquela coisa amassante, a tensão, e é isso que move os jogadores de fliperama. Entendi. A máquina em casa é igual ter uma boneca inflável, é complicado, Edguinho. E, cara, você é amigo do Rio de Janeiro, você imagina uma avó sua jogando fliperama, é estranho isso, né? É muito estranho, né? É muito esquisito mesmo. É muito esquisito. Tá certo, então. Pô, cara, então, um grande abraço pra você, obrigado, viu? Valeu, querido, um abraço. Valeu, tá certo. Então, o cara sugeriu uma máquina... Alô, Tropical, quem fala? É, Edguinho. Quem é? É o porco, Edguinho. O porco? Ah, Edguinho, é o porco lá, é o teco. Ah, o teco? Tudo bem? É o teco do Diário de São Paulo. Ô, do Diário de São Paulo. Cara, me diz uma coisa, o que você acha da vovó do fliperama? Tá, que ela devia pegar dinheiro aí, comprava aí um Play 4 e jogava em casa, né? Não era mais fácil. Então, você acha que a velha deve comprar um Play 4? É, aí os netos dela dá pra ir jogar com ela em casa. E a culpa é dos netos dela ter viciado em fliperama ou não? Não, acho que a culpa é dela mesmo. Foi, gostou e ficou. É, foi, gostou e ficou. Tá legal, então. Quer mandar um abraço pra alguém? É, só mandar um recado só pro pessoal da ABC lá, pra eles tomarem cuidado com o Gaguinho e com o Saruê, que os dois são sem vergonha. Então, tá bom. Obrigado, viu? Ó, Edguinho. Tchau, tchau. Olha aqui, também tô com o doutor Linguins. Ela já criou os filhos, ela somente tá encarando quem se mete com ela, Miko Takahashi. Uma Gaiva Moraes, com certeza uma vovó saudável dessa. E ela tem que sim agredir os jogadores desleais, né? Raduque. Eu tenho 37 anos, sou viciado também em Street Fighter e gosto de jogar videogame. O Mike é um trouxa. O Ronald Figueroa, que manda mensagem lá da Venezuela. O vovó Dolores deve jogar fliperama e tudo mais o que ela quiser, viu? Ela deve fumar até charuto e usar crack. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, também aí não dá. Vamos aqui pro último. Alô, Tratical, quem fala? Onde é, Cavalo? Quem é? Aqui é o Fatioli, aqui da Vila Jorniza, rapaz. Tudo bem, Fatioli? Beleza, agora até que enfim consegui falar com você. Consegui quando era na alta rádio, agora... É, meu, Fatioli, cê tá fora do peso, cara? Cê tá meio fora do peso, por isso do apelido Fatioli? Exatamente. Isso mesmo, assim, é sacanagem. Os óculos e gordinhos, o cara já aproveita pra zoar. Então fala assim, olha a hora. Fala aí, olha a hora. Olha a hora, olha a hora. Não lembra, não, que eu falei com você, deixei o saco. Ô, Fatioli. Fala aí. E o que que cê acha da história da vovó do fliperama? Ah, meu, eu acho que tudo passa na vida, né, meu? Até a vovó passa. Um dia ela vai largar de mão disso aí. Eu sei que ela não tem mais idade pra isso. Mas tá bom, ela tá cuidando da vida dela, tá bom. Ela podia tá na porta cuidando da vida dos outros na rua. É, mas ela tá pegando a grana e gastando no fliperama, né? Ah, certo, então. O dia é dela mesmo. Se você tivesse muita grana, cê gastaria no quê, exótico? Em zona? Ah, exatamente. Esquece a falar. É mesmo? De zona e com a idade dela no azulzinho, né, pô? Ah, entendi. Então cê não sairia da zona. Lógico que não. Então tá bom. Até vou ver. Ô, Fatioli. O que eu tenho a falar pra você é te agradecer, viu? Ah, eu também agradeço você aí de fazer a alegria nossa aí que não dorme de madrugada. Obrigado. É isso aí, rapaz. Obrigado a você. Obrigado ao Mickey aí. Valeu. Valeu. Um abração, viu? Valeu, amigo. Falou, rapaz. Tchau, tchau. Bom, doutor Linguiça, obrigado, tá? De nada. Olha, gente, não é pra zoar, hein? Não é pra zoar. Não zoeira, hein? Pode deixar. Um abraço, doutor Linguiça. Obrigado pra hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é... Tchau, Diguinho, vou ali. Tchau, Geraldo. Cê vai também? Vou lá também, Diguinho. Também que eu quero ouvir. Vamos lá. Gente, Deus abençoe vocês. Estamos de volta amanhã na Tropical. Você desculpa a minha voz hoje, que eu tô bastante afônico, né? Eu vou dar uma cuidada hoje durante o dia. E amanhã vai tá bem melhor e a gente vai fazer a coisa andar ainda melhor. O programa foi bom hoje, foi muito engraçado. Foi muito legal mesmo, tá? Obrigado.